Hey, Hinata Raffes e Tom Game A nossa amizade é algo tão bonito E nesse dia especial eu queria te parabenizar Então, Julio, essa música é pra você Em toda minha vida não tive alguém igual Você me fez perceber o quanto sou especial Isso é real, reforte o sentimento Ainda me lembro das lágrimas escorrendo Nunca parou de me ajudar, sempre esteve comigo Me sinto especial só por ser o seu amigo Com conversas até esqueço as dificuldades Obrigado por tudo, você é uma amiga de verdade Obrigado pela amizade e pelos conselhos Após escutar sua voz se esvai todos nos medos Não seria o mesmo sem você ter desistido Você me mostrou que nesse mundo não estou sozinho Eu não passo, mas o sentimento não Você me levantou mesmo estando no chão Já passou um tempo, mas preciso te dizer Não saberia lidar com a vida sem você Me sinto forte por ter você do meu lado Posso passar pelo fogo, mas não ser queimado Só você me ajudou como uma família Juliano e vamos juntos até o final dessa vida Me sinto forte por ter você do meu lado Posso passar pelo fogo, mas não ser queimado Só você me ajudou como uma família Juliano e vamos juntos até o final dessa vida Porque uma pessoa especial pra todos conto Em que um tempo me ajudou a realizar meus sonhos Somos como almas gêmeas, sempre unidas Agradeço por tudo e por estar na minha vida As ações realizadas me deixam felizes Você é como um milagre que cura minhas cicatrizes Preciosa amizade que vale mais do que ouro Um grande coração, você é o meu maior tesouro Me pergunto e tenho medo se ficar a para sempre Me questiono muito tempo em minha própria mente E das vezes eu errei, quero me desculpar Falo com orgulho, com você eu quero estar Foi difícil, eu admito, agradeço por ter me ajudado Obrigado por sempre ter me notado Podemos brigar as vezes, mas sempre irei dizer Realizei meu sonho, mas o maior foi encontrar você Me sinto forte, porque você é do meu lado Posso passar pelo fogo, mas não ser queimado Só você me ajudou, como uma família Juliano e vamos juntos até o final dessa vida Me sinto forte, porque você é do meu lado Posso passar pelo fogo, mas não ser queimado Só você me ajudou, como uma família Juliano e vamos juntos até o final dessa vida Salve aí Tom Gamer, aqui é o Player Dows Pô, do caralho a nossa entrevista Tamo junto Salve, salve Ju Eu vim aqui pelo Tom Gamer pra mim e te desejar um feliz aniversário Bom, eu espero que você continue sendo essa pessoa incrível que você é Que você conquiste todas as suas metas Que você realize todos os seus sonhos E que você ainda tenha mais gatinhos Que mano, meu amor de Deus, eu nunca vi uma pessoa bater tanto gato Toda vez que eu abro o seu status, velho É um gato a cada status, velho Como assim mano, quanto gato tem em casa? Mas enfim Continue ser essa pessoa incrível Eu fiquei muito feliz de ter conhecido você naquele evento lá Que eu fui fazer o show e tal Você é uma pessoa muito legal E é isso aí, eu tô muito bugado, enfim Mas enfim Eu espero trombar com você de novo em outros eventos E é isso Você é uma pessoa muito legal Que você continue sendo essa pessoa incrível Que você é Realize todos os seus sonhos Muita paz, felicidade E aproveite o seu dia E é isso aí Tamo junto É nóis Salve Ju, Luan aqui Arquivo Cover E é o seguinte Passando hoje aqui pra te desejar um feliz aniversário Que Deus continue te abençoando E que você seja sempre essa pessoa maravilhosa que você é, Ju Você desde sempre curtiu meu trabalho E além de curtir meu trabalho, né Conquistamos uma amizade muito grande E muito obrigado por você ser quem você é Muito obrigado também pelo carinho de ter ficado com as minhas gatinhas Que como muita gente sabe Eu não moro mais no Brasil Tô morando em Portugal Mas eu sei palavras pra descrever esse amor Que você tem por mim E agora eu tenho por você E muito obrigado, Ju Muito obrigado por tudo E curta muito o seu dia Peço a Deus que te ilumine Te abençoe cada vez mais Entendeu E um dia a gente se vê de novo Um dia a gente marca uma parada aí Você vem aqui pra Portugal Ou eu vou aí pro Brasil Enfim Eu queria te agradecer por tudo Muito obrigado por ser essa pessoa especial Que marcou minha vida E aproveite o seu dia Já é? Tamo juntão É um beijão do seu brother Amigo Arquivo Cover Tamo junto É nóis Tchau Tchau